Por que você não vê tudo que eu faço Você só dá passos pra mais distante de mim Isso vai me tirando um pedaço Eu não sou de raça, eu já cansei de ser assim E quanto mais querida você se afasta Te entrego minha vida, mas vi que não basta Você pensa nele e ele te deixou Sasuke nunca vai ser capaz de te dar amor Mas eu te amo Mas eu te amo Quanto mais eu tento, mais me rasgo Eu sinto um estrago crescendo dentro de mim E eu me afogo nesse amor raso Eu só me atraso, preciso ir por um fim É que eu já cansei de lutar Numa causa perdida Cansei de esperar você na minha vida Você ama ele, vou ter que aceitar Mas apesar de tudo isso Não posso negar que eu te amo Eu criei tantos planos Tantas vezes ensaiei o que é te dizer Eu esperei Eu esperei a hora certa Mas a hora certa nunca ia acontecer Porque eu não sou o cara Que você quer com você Para coração é melhor esquecer Me machuquei demais Mas não vou mais atrás A partir de agora tanto faz É que eu te amei É que eu te amei É que eu te amo 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 É que eu te amo